Bem-vindos ao Curso das Crianças, sejam bem-vindos, quem é novo ainda, hoje a gente vai passar uma escritura hoje, Êxodo, capítulo 20, meu pai vai ler uma escritura para vocês, tá bom? Olá, criançada, tudo bem? Tio, titia, lá em Êxodo 20, Deus dá os 10 mandamentos para o povo de Israel que tinham sido libertados da escravidão e do pecado, ele fala assim no versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo e Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra, da escravidão e a partir desse momento o povo começava a comemorar anualmente a Páscoa porque eles tinham sido libertados da escravidão física e nós somos extremamente felizes porque Jesus nos libertou da escravidão do pecado e eles tinham uma liberdade física e nós temos uma liberdade espiritual que está toda a eternidade então eu queria dizer que nós somos muito felizes por causa da morte, mas em especial por causa da ressurreição de Jesus e eu vou pedir para a Carla agora orar querido Deus e Pai, obrigada Senhor por estarmos aqui, Rônios, nesse domingo tão especial, Pai que o Senhor Deus que é o nosso Mestre, nosso Senhor e amigo, Pai obrigada Deus por ter entregue seu Filho na cruz, Deus, pelas nossas vidas e ter nos proporcionado, Deus, essa libertação espiritual, Pai obrigada Deus por o Senhor nos escolher e estarmos aqui comemorando esse dia tão especial unidos com os nossos familiares, com os nossos amigos, Pai e eu peço tanto ao Senhor, Deus, que o Senhor esteja com todos aqueles que estão enfermos cuidando de cada um deles também, Senhor Jesus em nome do Senhor Filho Jesus que eu agora agradeço Amém Amém e nós queremos desejar para vocês uma ótima Páscoa em Cristo Amém Exatamente, boa Páscoa em Cristo Amém Olá pessoal, muito bom dia para vocês, tudo bem? Vocês lembram de mim? Eu sou a Carol e hoje eu vim apresentar dois amigos para vocês dos novos amigos que vão estar com a gente aqui na nova geração Eles vão contar uma história super especial para a gente hoje Então, até lá! Tchau amiguinhos! Ele me falou, Ele me falou, Ele me falou Pra respeitar, pra respeitar Ele me falou, Ele me falou Que eu devo amar, Que eu devo amar Vem cantar o que Deus ensinou Vem ouvir o que Deus falou Vem cantar o que Deus ensinou Vem ouvir o que Deus falou Ele me falou, ele me falou Pra cooperar, pra cooperar Ele me falou, ele me falou Que é bom morar, que é bom morar Vem cantar o que Deus ensinou Vem ouvir o que Deus falou Vem cantar o que Deus ensinou Vem ouvir o que Deus falou Ele me falou, ele me falou Pra não brigar, pra não brigar Ele me falou, ele me falou Que é melhor cantar, que é melhor cantar Jesus, Jesus, meu Salvador Jesus, morra por mim Morra por mim Morra por mim Meu Salvador Morra por mim Eu abro meu coração para ti Entrego minha vida Pra te servir Hoje eu sei que me amas Eu sei que tu és real Mesmo sendo criança Mesmo sendo criança Faço a minha entrega total E virei para ti Jesus, Jesus, meu Salvador Jesus, morra por mim Morra por mim Morra por mim Morra por mim Meu Salvador Morra por mim Eu abro meu coração para ti Entrego minha vida Entrego minha vida Pra te servir Hoje eu sei que me amas Eu sei que tu és real Mesmo sendo criança Após minha entrega total E virei para ti Ressuscitou Ressuscitou Voltará 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 Meu Salvador Voltará Voltará Jesus Jesus Jesus, meu Salvador, Jesus, hoje eu sei quem tu és, meu Salvador, Jesus. Olá, amiguinhos, meu nome é Esté, eu vim aqui hoje contar uma história maravilhosa para vocês. Eu sei que quase todos vocês já ouviram falar da história de amor de Jesus. Há uns dias atrás, nós conhecemos a história de Jesus e lembramos uma parte muito triste da história. Jesus era um homem muito, mas muito bom, amoroso, só fazia coisas boas, milagres. Ah, mas tinha umas pessoas que falavam muito mal de Jesus, pareciam malucos, sabe? Eles falavam que Jesus era mentiroso, julgavam e aí Jesus acabou sendo traído. Ai, meu Deus do céu, ele foi julgado injustamente e foi crucificado. Tadinho de Jesus, tadinho. Foi um dia muito triste e lá na nossa Bíblia diz que nesse dia toda a terra escureceu. Mas sabe, sabe, vou contar uma coisa para vocês. A história não ficou desse jeito, não. Logo depois que Jesus foi crucificado, os amigos dele o colocaram em um túmulo e colocaram uma pedra lá em cima para que ninguém mexesse no corpinho de Jesus. E estava todo mundo triste e chorando. Jesus morreu, Jesus morreu. Quando as amigas de Jesus foram lá olhar o corpo dele. Amiguinhos, vocês não sabem o que aconteceu. Jesus, no terceiro dia, ressuscitou. Jesus ressuscitou. E hoje é uma data muito especial, que nós lembramos da ressurreição de Jesus. Então, amiguinhos, se alegrem, Jesus morreu por nós, mas ele está vivo. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E está vivo. E ele voltará. Olá. Ei, alguém tira isso daqui de mim. Por favor, tira essa coisa de mim. Ei, tira essa coisa. Ei, 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 ei. Ei, nossa, que mão é essa que tirou? Bom, eu não sei, mas obrigado, hein. Bom, sabe por que tiraram a cruz de mim? Alguém arrisca? Alguém? Então, eu vou falar. Sabe por quê? Porque eu ressusc... Eu ressuscitei. Não entendeu? Eu ressuscitei. Graças ao bom Deus. Bom, amiguinhos, vocês viram a minha história, né? Eu carreguei a cruz para o pecado de vocês, para que vocês tenham perdão dos pecados. E assim, eu morri, ressuscitei, e agora eu vou subir aos céus com meu pai. Mas, ó, preste atenção, porque logo, logo, eu voltarei. Então, amiguinhos, tenham uma boa conduta, vivam bem, e, se precisar, pode me chamar, porque eu estou lá em cima com o meu papai e o pai de vocês, mas eu escuto, viu? Eu ouço. Pode falar, tá bom? Uma feliz Páscoa para todos. Comemorem a minha ressurreição! Tchau! Tchau! Tchau!